Fala aí, galera! Beleza? E o RaidenPlays aqui, o canal do Black Gamer. Trazer mais uma gameplayzinha aqui do jogo, BFF or Die. Joguinho 1000Gzinho, platina fácil. Tá conferindo, dá pra fazer 15 minutos, 20 minutos a 1000G platina do jogo. Vamos baixar essa música que tá suportavelmente alta. Beleza. Linguagem, vamos ver o que tem aqui. Tem português aqui, ó. Facilitar o idioma da galerinha. Aqui você coloca o cursor só num personagem que você queira jogar. Aqui é bem tranquilo. Pode começar do verdinho aqui, né? O menu do jogo é esse, é bem esquisito, ó. Eu já fiz os 1000G dele, né? Eu acho que nessa conta mesmo já tá feito aqui. Pra você alterar a fase é só você dar um toquinho aqui, né? Do lado. Acho que já tá na primeira fase. Que porra é essa? É, daí você... Ah, tá na primeira fase. Quando ele para de fazer o barulhinho é que você escolheu a primeira fase. Vamos começar a gameplay do jogo. Pode entrar em qualquer portal aqui. O jogo pode ser jogado em 4 jogadores, hein? Se tiver 300 controles na tua casa pra jogar com a criançada aí... É só se quebrar, hein? O jogo tem uns puzzlesinho, bem bobinho e tal. Você passa umas fases... Só mostrar um pouco da gameplay. Não sei se eu vou fazer até o final aqui, mas... Só pra deixar o registro aqui, né? Aqui é a luz. Você controla a luz com o analógico direito. A primeira missão é só pegar aqui os negocinhos azuis aqui. Essa... Essa espécie de... Labirinto de Taubaté aqui. Só avançar aqui pro meio. Depois que você pegar aqui, só você dá o... O tapa ali com a... Carinha. Dá o... High five. É uma conquista pra você fazer 10 high five aí nas fases. É bem cumulativo. Você não vai perder nada. Não tem nada missable ali. Já pode ir pra segunda já aqui. Vai até pras variações agora das próximas fases. Vai começar a vir os inimigos e tal ali. Essa coisa é bem básica. Ah, não é pra aqui o caminho. Não é pra aqui o caminho. Você tem que pisar na... nessas... nessas marcações aqui pra abrir as portas. Abriu a porta dali. Abriu a outra daqui. É bem auto-explicativo, né? Vai chegar a abrir do meio. Agora acende a luz depois que você pega todos. Bem tranquilo. É um joguinho bem gostosinho de jogar aqui. Agora na terceira fase já aparecem os inimigos. Primeiro inimigo. A real eles são bem lentos. É bem fácil de desviar deles ali. Recomendo você não pisar ainda no começo aqui. Pega primeiro os negócios aqui. Ó, liberei o de cima lá, né? Dá um olézinho nele aqui. Esperando de chegar perto aqui. Olha aí. Ele abriu o outro ali, ó. É só correr dele que é fácil. E é hit kill. Ele encostou em você aí você já morre, né? Mas é bem fácil de desviar eles ali. Passa mais uma fase aqui, tranquilo. Ó, quando você volta pra base espacial já conta pra uma outra conquista aqui. Outro troféu aqui. Você tem que voltar três vezes aqui pra essa área inicial aqui no mapa. Posso trocar de fase se eu quiser aqui, mas vamos indo avançando aí. Dá um start, começa a fase. Agora nesse segundo mundo o jogo te apresenta uma nova mecânica aqui da garra aqui pra você pegar os inimigos lá. Ó, você aperta o B. É o B? Ó, mas eu tô apertando o B e nada acontece. What the fuck? Acho que bugou aqui. É aqui pra iniciar a garra aqui. Ah, você tem que deixar pressionado o B. Eu tô comendo bola aqui. Daí você pega e tem a garra aqui. Vai ter esse negocinho azul, essa barrinha. É tipo um medidor de energia ali, né? Eu vou pegar o inimigo. Eu posso jogar ele numa área que não tenha ninguém aqui. Pronto. Pega um personagem, joga pra cá. A barrinha vai enchendo da energia ali, de acordo com o tempo que ela tá parada, né? Por isso que você não pode tá no ar ali na hora, senão você morre ali, né? Se tiver um inimigo pro próximo ali. Só você pegando mais coisas aqui. Bem de boa, bem tranquilo, fase. Quarta fase agora. Agora pelo menos não tá escuro. Ah, tem duas conquistas nessa fase aqui. Tem os dois botões. Tem uma conquista pra você não apertar nenhum dos dois botões. E tem uma pra você apertar os dois botões ali. Vou tirar esse inimigo daqui. Vou fazer primeiro de não apertar os botões. Vou tirar as múmias daqui do caminho. Vou deixar elas pra cima ali. Ó, acabou a bateria aqui do meu negocinho aqui. Eu espero carregar. Ó, carregou. Senão, dependendo da onde tá o inimigo ou você, você cai daí, se não tiver nada. Ó, vou apertar aqui os negócios. Sem pisar nos botões aqui. Depois eu vou ter que repetir essa fase pra pisar nos botões aqui. Pode ir embora já da fase, se não apertou nenhum botão. GG. É, vai dar em torno de uns 20 minutos. Estourando meia hora, se você for lento aqui. Ficou. 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 Aquela chavinha não é obrigatório você pegar ali, mas vai... Pode abrir, né? Pra eles virem mais inimigos ali, né? Vamos abrir uma portinha e ver aquele inimigo ali agora. Vai brotando inimigo ali. Ó, quando abre a porta, ele vai encerrar as barreiras aqui, né? Aí você... Só vai embora da fase aqui. Meio tranquilo. Samuel... Call of Duty Unleashed. Ó, a gente voltou pra base aqui a segunda vez. Na terceira vai liberar a conquista que eu tava falando. Caso você queira voltar pra quarta fase, é só fazer aquilo ali. Ó, dá dois toques no botão aqui, né? Seleção de fase é meio... Estranho desse jogo aqui. Vocês podem voltar a hora que vocês quiserem, né? Mas recomendo vocês fazerem isso depois no final do jogo. Pra vocês não se baterem, né? Agora que outra mecânica aqui, né? No jogo. Você... Você manipular aqui as múmias. Ó, ela vai apertar aqui. Só deixa iluminando ela. Aperta de novo. Vai tá guiando ela aqui, né? Mais uma. Abriu. Tem um colecionável aqui, caso você queira pegar. Pronto, mais uma fase concluída. Aqui é só você manipular eles pra eles pisarem nos botões, né? Mas primeiro eu vou pegar aqui. Nossa, veio aí. E vai vindo mais inimigo aqui, né? Esqueci desse detalhe. Pode apertar o botão pra... Guiar eles. Cuidado com a energia ali, né? Ó. Aperta os... Quando eles estiverem próximo de você, você aperta o negócio. Ah, e você não pode encostar quando eles estão sendo guiados, né? Esqueci desse detalhe que eu morri aqui. Mas é bem tranquilo pra fazer ali também. E aí você chega no próximo de você e só usa aqui o negócio. Cuidado que a portinha abre ali a qualquer momento. Tem uma... Tava pra baixo aqui. Morri de besteira de novo ali. Essa fase aqui um pouquinho mais chateada. Acho que é a fase mais difícil do jogo aqui. Mas sendo assim é fácil pra caramba ainda. É que eu não tô querendo gastar o poderzinho aqui, né? Ó, ele muda ainda. É randômico aqui os mapas ainda. Não encosta neles. Fica apertando aqui, ó. Quando eles saírem no transe, você... Ó, já peguei todos de novo. Pronto, pode ir embora da fase. Muito fácil, né? Morri duas vezes e deu besteira ali, né? Tava nubando, não querendo gastar o poder. Muito fácil. Bem, vou ter que abrir esse daqui. Aqui vou ter que abrir esse daqui. Não é outro. Tá. Tá, apareceu mais uma múmia, né? Corre delas Abriu outra portinha, né? Deixa eu ver no que eu tô aqui Tem que tomar cuidado ali, ó Que elas tão bem no meio, ali, da onde você precisa ir, né? Dá uma driblada aqui nelas, aqui Agora fodeu, eu fiquei preso aqui Aqui eu vou morrer agora Nossa, consegui driblar ainda É, dá pra fazer esse esquema aqui Dá uma rodadinha quando elas entrarem, né? Que ali não tem muito segredo, não Que o negócio hipnotizador Tá dentro da Unifus que eu preciso ir, né? 14 minutos aqui Já tá quase acabando o jogo Ó, a gente voltou pela terceira vez aqui na Na fase aqui, já pra liberar o troféu, a conquista aqui O ruim que na minha tela não tá aparecendo O que eu já fiz, né? O 100% do jogo Eu tô revisitando ele Fazer o vídeo aqui As coisas eu tô lembrando de cabeça Acho que é a última parte do jogo aqui agora Últimas duas fases Duas ou três fases Qual é a última já aqui, né? Se não me engano, já Aqui você precisa Manipular o inimigo Pra ele pisar nesses botões aqui Deixa um pouco de lado aqui Caminhão na diagonal Pra ele pisar Ah, eu preciso colocar o negócio Ó, o bagulho O Y ali Eu preciso colocar o hipnotizador ali Aí que eu aperto o comando Eu tinha esquecido esse detalhe Ó, daí ele vai pisar no botão Pisou em um Aí não esquece Você pega de novo Hipnotizador Aí você vê aqui Mais ou menos aonde que ele vai pisar Na direção que ele vai pisar Você aperta já Vai pisar nesse Vai pegar já de novo Tá quase que ele pisou nos dois ali No mesmo tempo Pode tirar já daqui Pra ele pisar no último Bem tranquilo Isso aqui Não abre porta Não vem inimigo Deixa o saco Beleza, pegamos todos já Pode ir embora da fase O Hi-Fi veio Já deve ter liberado pra vocês A conquista Bater na mão da amiguinha A conquista Bruna na mão da amiguinha É apenas a espécie Não vem se Vou fazer ele pisar nesse de cima aqui. Agora bota aqui com ele pisar nos dois que faltam nos instantes. Agora tá aberto aí, você tem que tomar cuidado que você vai ter que pegar aquele negocinho. Olha que eles tão bem no meio do caminho aqui, vou acumular eles aqui. Beleza, aqui acho que tá distante já deles, vou ter que dar a volta lá mesmo. Bom que eles ficam dormindo ali né, a não ser que você ative eles. Nossa, não tem caminho aqui, aí é triste. Vai ter que ser por lá mesmo. Eu acho que essa fase não é nem necessária você fazer se não me engano. Aqui você já zerou já o jogo praticamente. Eu vou terminar essa aqui só pra... Tirei eles do caminho. Agora é só pegar o negócio aqui. Desvia deles aqui. Pronto. Sim, viajando no tempo em um ano terrestre. Tirei eles do caminho. Eles chegaram na minha base e eu perdi. Como assim, velho? Eu não lembro dessa fase aqui. Eu acho que você já nem precisa jogar. Você pode voltar já pro menu ali. Eu vou passar essa ultima aqui só. Ah, beleza. Posso colocar um negócio se quiser. Olha esses inimigos chatos, velho. Pois, coloquei no lugar errado a parada. Agora eu fudeu. Não vai ter como passar por eles. Eu acho que você não precisa mais essa fase aqui. Ou é a última fase essa aqui, se não me engano. Não vai ter como passar por aí. 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 Vamos lá. Não vai ter como passar por aí. Não vai ter como passar por aí. Não vai ter como passar por aí. Eu vou jogar eles para cima. Não vai ter como passar por aí. Vou jogar eles para cima, né? Eu acho que essa era a ultima mesmo, eu não lembro se era só a primeira, aqui você vai ter praticamente 100% do jogo, a platina, 1000G, daí só vai faltar aquela que eu falei pra vocês lá, da fase 4 ou 5 né, é que vocês veem aqui, nem precisa continuar mais jogando, isso aqui é um setor de fases, só vamos dar um toque aqui. Para ver que vai mudando, ó, parou de fazer o barulho né, aqui só dá 4 ou 5 toques, 1, será que deu 4? É meio bugado cara, deixa eu voltar pra só ficar garantido. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é essa aqui. Se não for 5 é 4, tenho certeza né. Deixa eu ver se é essa, se eu acertei mesmo. Não, apertei 1 a mais, que não é essa fase não. Vamos ver se agora vai. É, agora foi. É 4 toquinhos mesmo ali que eu falei pra vocês. Aqui vocês podem agora, vou até ruxar aqui. Podem colocar aqui teu personagem, agora que você tem que pisar nos botões ali. Deixa eu pegar esses de cima aqui primeiro. É, foi aquilo que eu falei, 25 minutos isso aqui deu. É isso que eu tô enrolado ainda aqui né. Mas foi rápido pra fazer uns 15 minutos. Vale, caiu fora já né. Esperar encher aqui energia. Agora pisa em um, já pisa no outro já que eles vão vir correndo. Pisou nos dois já né. Olha aqui a última conquista. De não pisar nos botões e é de pisar ali né. Que eu tinha mencionado anteriormente. É isso aí. Já tá feito aí os 100% do jogo. Agradecer a produtora Two Awesome Partners. Me deu duas keys do jogo aí. É isso aí. Vocês farmarem o Gamer Squad. Uma platina canalha aí. Tamo junto. Valeu pra todo mundo que acompanhou. É nóis.